Diz aqui em João, no capítulo 20, no 27 e também 28. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado. E disse assim, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor, meu Deus, meu. Então, Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes são os que não viram e creram. Tomé estava lá junto com os discípulos e dizendo, ah, eu não creio que Jesus ressuscitou coisa nenhuma. Eu só creio se eu ver, se eu tocar, se eu olhar a mão dele. Eu não creio. Aí aparece Jesus e diz, então vem cá, rapaz, toca aqui. Toca aqui nas minhas mãos, toca aqui no meu lado, põe a mão aqui. Oh, Senhor, é o Senhor mesmo. É. É. Você creu porque você viu. Pare de duvidar e creia. Felizes são os que não viram, mas creram. Eu tenho repetido muito esta frase de Jesus. Felizes são os que não viram, mas creram. Pare de duvidar e creia. Está aqui, olha. Pare de duvidar e creia. Olha o que diz aqui. Em João 11, no 17. Pela fé. Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar, era poderoso até para dos mortos ressuscitar. Abraão é o pai da fé, não à toa. Porque após esperar por um filho, Deus deixou ele envelhecer para dar o filho. Agora Deus lhe pede esse filho. Deus pede. E ele, sem duvidar, vai até o Monte Moriá, para oferecer o filho. Porque dentro dele havia uma convicção. Que o Senhor era poderoso para ressuscitar Isaac. E a Bíblia diz, ou melhor, a Bíblia não relata nenhuma situação que Abraão teria presenciado de ressurreição. E, no entanto, ele cria que Deus era poderoso para trazer aquele filho de volta. Porque havia plena convicção de fé no coração de Abraão. Por isso, ele é o pai da fé. Agora, Tomé andou com Jesus, comeu com Jesus, dormiu. Tinha visto Jesus curar, operar. Tinha ouvido diversas vezes Jesus falar que ele ia à cruz, mas ia ressuscitar. E aí acontece, as pessoas estão dizendo, Jesus ressuscitou. Ele diz, eu não creio. Só se eu tocar. Só se eu ver. E Jesus aparece para ele e diz assim, vem cá então. Toca aqui, ó. Toca aqui. Só que agora, você creu, só porque você viu. Então, essa não é a fé viva. Fé viva não é crer porque você viu. É crer quando tudo parece contrário. Adverso. Sem saída. Sem solução. Perdido. Morto. Acabado. Definido. Para o mal. E a pessoa crê. Jesus falou, pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Felizes são os que não viram, mas creram. É muito fácil você crer, como você está vendo. Mas essa não é fé viva. Esses não são os vitoriosos. Os vencedores, os mais que vencedores, não são os que estão vendo para crer que Deus pode fazer. São os que estão vivendo uma situação completamente, totalmente adversa, perdida, acabada. E continuam dizendo, Deus proverá. Ele está comigo. Ele vai ressuscitar essa situação. Ele vai trazer de volta. Não vai ficar assim. Minha situação não está definida. Não está acabada. Deus é comigo. Ele vai virar meu cativeiro. Essa vitória me pertence. Está todo mundo dizendo que está acabado. A pessoa está dizendo, não. Deus vai mudar isso. Olha, nessa empresa, você não será contratada. Eu vou trabalhar nessa empresa, no nome de Jesus. Olha, essa doença não tem cura. O Senhor já levou sobre ele essa enfermidade. Eu estou curado. Em nome de Jesus, eu estou curado. A pessoa já traz a existência, aquilo que não existe. Ela traz a existência. Como está em Romanos 4, 17. Ela traz a existência. Ela chama aquilo que não é como se já fosse. Não, essa vitória é minha. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não vai me desamparar. Eu não estou desamparado. Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria? Ainda que ela se esqueça, o Senhor não vai se esquecer de mim. Meu pai e minha mãe podem me desamparar, mas o Senhor não vai me desamparar. Eu posso até passar pela água, passar pelo fogo, mas eu não vou nem morrer afogado, nem queimado. Deus é comigo. A pessoa está convicta. Há uma convicção de fé. Há uma convicção de fé. Ela tem plena certeza, plena convicção de fé. Ela crê. Ela crê contra a esperança, o que aconteceu com Abraão. Estava velha, a mulher velha, os corpos amortecidos. Não tinha mais função. Nem ele, nem ela. Então, ela não tinha condições de engravidar a Sarah e nem Sarah de engravidar. E ele continuou crendo. Agora, Deus pede o filho. Ele crê que ainda, que ele entregue Isaac, o Senhor vai ressuscitá-lo. Esta é a fé que o Senhor está pedindo de você. Que você creia contra a esperança. Que você creia contra as impossibilidades. Que você traga a existência do que não existe. Que ao invés de você dizer, está tudo acabado, diga a Deus, proverá. Pare de duvidar e creia. É isso que o Senhor está falando para você. Pare de duvidar e creia. Porque felizes, abençoados, bem-aventurados, vencedores, são os que creram. Eles creram antes de ver. Não viram nada, mas creram. Estavam convictos. Você quer vencer? Você tem que crer na sua vitória. Você tem que crer no Deus do impossível. Ah, isso aqui é impossível, mas ele é o Deus do impossível. O que para você é impossível, para Deus é totalmente possível. Sabe essa situação que você está passando? Esse é um problema para você, não para Deus. O que você está vivendo hoje é um problema para você. Para você é um problemão. Mas não para Deus. Para Deus isso não é problema. Isso não é nada. Aquele que fez o céu, a terra, as nossas vidas. Aquele que enfrentou, criou e enfrentou tantas coisas. Esse problema aí que você está vivendo não é nada para Deus. Para você é muito. Para Deus não é nada. Por isso que Deus não quer você se desesperando, se entregando, falando negativo. Se posicionando como uma, se colocando como perdido já. A tua situação está perdida, a tua vida está perdida, está tudo perdido. Você tem que buscar a Deus. Porque quem busca o Senhor entra por um novo e vivo caminho. Porque o Senhor abriu para nós o novo e vivo caminho. Quando uma pessoa busca a Deus, ela sai do velho. Ela sai do caminho velho, de morte, de destruição. E entra por um novo, por um vivo caminho. A Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não tem a menor possibilidade de Deus falhar. Não tem. Ainda que para você, Deus, está demorando demais para agir. Você já está começando a entrar em desespero. Ou até ensinar a Deus a agir. Fique em paz. Mantenha-se em plena convicção de fé. Deus espera que você creia. Sem ver nada. Você não está vendo nada. E Deus quer que você continue dizendo, Deus proverá. Isso aqui já existe. Essa vitória me pertence.